Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um vídeo um pouco mais leve, mais divertido, mais pessoal da rubrica Carina de Verdade. Não é tão dark nem tão profundo quanto outros que saem aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist com todos os vídeos da série Carina de Verdade. Neste aqui eu venho falar-vos sobre os motivos que me fazem não usar sutiã. Venho contar-vos um pouquinho da minha história nesse sentido. Eu tenho muitas amigas que partilham da mesma história que eu, de uma história muito semelhante à minha. E eu sei que desse lado talvez haja gente muito parecida comigo também, porque é normal. Nós temos sempre essa ligação e eu acho o máximo isso. Mas quem tiver opinião semelhante ou diferente também, ou qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Estamos aqui para isso, para acolher todas as opiniões. E eu venho então aqui falar-vos da minha história com os meus peitos, com as minhas mamas, que é o termo correto, na verdade, e contar-vos porque é que eu não uso sutiã. Para ser mais verdadeira, eu uso sutiã sim, mas raras vezes, raras vezes, raríssimas vezes. E vocês nos vídeos vão percebendo isso. Eu também não deixo as maminhas assim à mostra, não é? Obviamente. Mas também não as tapo totalmente e não as prendo totalmente. Na minha adolescência, quando eu comecei a ter o meu corpo a desenvolver-se, comecei, imediatamente, foi quase automático, a esconder o meu corpo. Eu usava calças largas para não se notar que eu tinha a anca larga, o rabo redondinho. Eu gosto do meu rabo, mas na altura eu queria escondê-lo e fazia o mesmo com o meu peito. Eu não usava sutiã. Quando usava sutiã era daqueles tops, mesmo de menininha, da altura, de adolescentes, aqueles topzinhos, nos pareciam quase esportivos, estão a perceber, e vestia uma camisola bem larga do meu irmão, ou bem larga, no geral, muito larga, para não se notar que o meu corpo se estava a desenvolver. Isso era uma coisa muito estranha, porque eu lembro-me que parte das minhas colegas, na minha turma, na altura, faziam o mesmo, usavam camisolas muito largas, casacos, por cima do peito, para esconder que o peito se estava a desenvolver. E havia outras que, pelo contrário, usavam blusas mais curtas e justinhas para se notar que realmente estavam com um corpo de mulher, estavam a ficar com um corpo mais de mulher. Então havia sempre essas duas vertentes, essas duas partes. Quando o meu corpo parou de se desenvolver, para a grande alegria minha, eu notei que o meu peito não cresceu mais. Portanto, eu fiquei muito feliz com isso. Eu havia as minhas colegas a queixarem-se de dores no peito, a queixarem-se das aulas de ginástica, que não conseguiam fazer os exercícios porque o peito doía, porque não segurava, saltava, as mamas saltam, não é? E eu não passava por isso, eu estava sempre tranquila, tranquila. E quanto mais eu crescia, mais eu me dava conta do quão era maravilhoso ter o peito pequeno. Então eu acho giro, eu acho bonito, eu gosto e sempre fiquei muito feliz com isso. Mas na altura tinha de usar sutiã, tinha de usar sutiã, porque as roupas não permitiam que eu fizesse as coisas de outra forma, portanto, obrigatoriamente eu tinha de usar sutiã e porque eu não sabia que era possível fazer as coisas de outra forma. Eu via a minha mãe a usar todos os dias, eu era nova, tinha sutiã já disponíveis em casa, já tinha a minha roupa interior e então eu achava que era regra, que era obrigatório, que era necessário e que era imprescindível usar sutiã todos os dias. E foi aí que a minha raiva por sutiãs começou a aumentar. Eu tenho o peito pequeno, ou seja, aqui esta parte das costas, das costas não, do início das costas fica bastante exposta e quando eu usava sutiãs com armação, eu ficava aqui com a armação a vincar-me a bordinha dos peitos. Eu não sei se era o facto de eu escolher mal os meus sutiãs, de não saber comprar sutiãs, não sei porque era ou se era a má escolha mesmo de sutiã, por escolher um sutiã com estrutura, mas de facto aquilo começou a enraivecer-me muito e eu cheguei a ficar com feridas na altura por causa disso. Quem era da geração, assim, do início dos anos 2000, sabe que nessa altura os sutiãs tinham armação de ferro. Agora já se usa outro tipo de armações, outro tipo de sutiãs, outro tipo de materiais, mas naquela altura usava-se isso e isso magoava tanto o peito, era horrível e eu comecei a odiar os sutiãs. Foi aí que eu comecei a preferir os sutiãs sem armação e só com uma almofada muito fininha para cobrir o biquinho das mamas, para não se untar através da roupa, não é? Então com uma almofada muito fininha e sem armação aqui de lado, mas era muito difícil de encontrar esses sutiãs. Eu até hoje tenho alguns sutiãs desse tipo, mas são muito raros de encontrar. Creio que agora seja um bocadinho mais fácil. Estou a falar de sutiãs deste tipo assim, este comprei na Woman Secrets, que é um sutiã que não tem estrutura nenhuma, nem de ferro nem de plástico, mas tem uma camada bem fininha de material, de algodão, de esponja, o que seja, para que o peito, que o biquinho do peito não se note através da roupa, estão a perceber. Então estes sutiãs comecei a usar já há bastante tempo, por causa disso, odiar estrutura de sutiãs. Mas, apesar de me ter livrado da estrutura de ferro dos sutiãs, não me livrei do elástico e do facto de eles apertarem atrás nas costas. O que é que há de alternativa para isso? Nada, não é? Então comecei a odiar isso, as vincas que ficavam no fim do dia, o facto de me sentir apertada. Eu não sou propriamente uma pessoa... Eu não sou uma pessoa magra, mas também não sou uma pessoa forte. Então eu tenho as costelas, tipo, eu toco-lhes assim e sinto, percebem? Agora imaginem uma coisa aqui, aprender o dia todo. Imaginem, não, vocês sabem como é, vocês são mulheres, a maioria de vocês está desse lado e sabe muito bem como é. Há pessoas que sentem mais desconforto e há outras pessoas que não sentem tanto assim, que já se habituaram e acham normal. Eu nunca consegui, ano após ano, achar normal e sentir-me confortável com essa sensação de elástico, e fico a apertar-me aqui as costelas, à volta das costelas. E então comecei, aos poucos, a deixar o soutien de parte. No inverno usava camisolas muito grossas e então não precisava de usar soutien. Primeiro porque tinha o peito pequeno, segundo porque não se notava nada através das camisolas, que eram grossas o suficiente, não se notava o biquinho nem o formato das mamas de forma muito clara. Então comecei a não usar soutien. E outra coisa que eu fiz foi, por exemplo, usar lenços. Vocês, eu acho que seguem aqui o canal há tempo suficiente, algumas de vocês, para se lembrarem que há uns anos atrás eu usava muito lenços. Lembram-se daqueles lenços floridos aqui? Era para tapar também as maminhas e para eu poder não usar soutien. Às vezes eu usava, e usava lenços na mesma, que era um hábito meu usar muito lenços. Mas muitas vezes os lenços serviam para tapar as maminhas e para não se notar que eu não tinha soutien, e para não se notarem as maminhas, pronto, para não se notarem as maminhas através da roupa. E aos poucos eu fui percebendo que se escolhesse peças adequadas, conseguia não usar soutien. Então aos poucos, às vezes de forma até inconsciente, eu ia escolhendo as peças de forma a não precisar de usar soutien com elas. Mas no verão como é que eu faço? No verão uma pessoa tem sempre aquelas roupas mais finas, de cetim, de seda, precisa de usar soutien. Aqueles soutien ainda por cima chatos, que são caicais, que têm que ser ainda mais justos nas costas para suportar, não é, o peito. Que não tem nenhuma alça, às vezes, não tem alça nenhuma. Ou seja, só mesmo através de um valente apertão nas costas conseguimos usar soutien. Como é que eu o fiz para me libertar também desse soutien tão inervante? E que muitas vezes aquece as mamas demais. Porque no verão já está tanto calor, que depois termos aquele monte de esponja sobre as mamas é pior ainda. Comecei então no verão a adotar as biquinhos de silicone. Estes biquinhos de silicone são paraíso na terra. Adoro, não interessa de comarcação, não interessa onde vocês compram. Já comprei na Primark, são muito bons. Estes são do Ebay. Estes aqui são mesmo de material de soutien, que vieram de um site oriental. Olhem só. Estes aqui vieram de um site oriental e são mesmo de tecido soutien, só que não tem nada. É só para tapar o biquinho da maminha. Nós assim conseguimos usar blusas de seda, blusas com as costas à mostra, sem precisar de andar aqui com ginásticas a vestir soutien. Eu sei que nem todos os peitos permitem isso. Eu sinto-me uma sortuda por ter o peito bastante pequenino e redondinho. Portanto, eu não tenho formato feio, tem formato bonito, eu gosto pelo menos. E eu tenho sorte nisso. Então, estas coisas simples, como os biquinhos, estes nipple covers, sei lá como é que se chama, estas coisinhas já me resolvem o problema, problema, não é? Já me resolvem o problema no verão e então no verão eu também posso não usar soutien. Não é que eu nunca use soutien. Uso sim, porque algumas roupas exigem esse tipo de peça por baixo. Até fica melhor, às vezes acomoda um pouco mais. Sim, eu uso soutien em vários momentos, mas lá está, sempre que posso, esquivo-me a eles. Por isso, amores, esta é a minha história com o peito, com o meu peito, com os soutiens, ou a ausência deles no caso. Espero que vocês tenham divertido com esta minha abertura de uma coisa íntima, mas que eu acho muito importante falar. Porque eu sei que há muitas pessoas desse lado que passam pelo mesmo que eu, que odeiam soutiens. Há outras pessoas que usam soutien só para fazer um pouquinho de volume, porque se sentem mal por terem peito pequeno. Também compreendo que haja pessoas que se sentem mal por isso. Mas esta é a minha situação, esta é a minha visão das coisas. Espero que vos tenha ajudado um pouco. Espero que vocês tenham um sentido um pouco mais normais, caso sejam semelhantes a mim. Caso tenham uma opinião totalmente diferente ou vivam uma situação diferente da minha, porque têm um peito grande e têm mesmo de usar soutien, Contem-me aí nos comentários como é que vocês fazem no verão, que roupas escolhem para conseguirem usar soutien, que tipo de soutiens usam, se usam aqueles que puxam o peito para cima, se usam aqueles mais discretos, aqueles mais desportivos, porque eu sei que também é um problema muito grande para muitas mulheres que têm o peito muito grande e então têm que usar assim uma coisa que sustente, que suporte. Enfim, contem-me tudo nos comentários. Os peitos são realmente um tema que dá pano para mangas. Eu vou adorar ter as vossas opiniões aí nos comentários. Fico à espera das vossas sugestões. E também inscrevam-se aqui no canal, cliquem em inscrever-se ou subscrever. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal. Fico à espera dos vossos comentários, da vossa inscrição. Fico à vossa espera nas redes sociais. Carina, muito à frente no Facebook, Instagram e blog. Sigam-me por lá, amores. Não se vão arrepender. É isso, amores. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.